e fala pessoal o dia boa noite só que apresentar que mais essa linha de facas aqui ó chegando aqui é essa aqui que foi o trabalho da semana do final do mês aí as três primeiras facas aqui tanto faz para churrasco e para cozinha aqui são duas facas para cozinha também pequena aqui uma para o campo para mexer por passar um pouco essa aqui mais duas que são uma outra linha de churrasco que é uma faca recurva de aço inóxido 2 meninos do dorso cabe resina essa aqui é uma outra faca roxa para churrasco picanheira cabo dela em guaritá aço disco de arado em 10 polegadas de lâmina nem aqui são duas coradeira né o mesmo aço disco de arado só os cabos de guaritá padrão dela é rúfico também aqui uma outra só com um cabo um pouco diferente é uma pegada boa mas tem três minutos de dorso aqui uma alta faca é de sezinha para a caixa de pesca que vem se aço inóxido essa já tá vendida e essa aqui pessoal a cozinha bonita bem fininho de corte as duas são são iguais nem esse com cabo de de p e essa cabo de roxinho aí tem essas três facas aqui para tanto faz para churrasco ou na cozinha só um ela tem 10 polegadas de lâmina 3 minutos dorso e bem fina de corte aqui ó essa aqui um cabo de p roxinho entendeu tem essa com cabo de guaritá e o acabamento dela aqui pessoal é feito no percolete ferro para não oxidar todas as estão aqui ó todas as disponíveis entendeu quem sentir de querer uma fazer uma faca desse aqui ó tira um pinte e manda para mim no contato aí beleza obrigado